que a gente tem para esse ano. Ok, é um processo de evolução, certamente. Se alguém que estivesse cá 10 anos atrás, que lembrem, 3, 10 anos atrás, tínhamos o Campuseiro Apresenta, que era um programa simples de tentar ter um sistema para que o Campuseiro que tinha uma ideia consiga ensinar sem muito mais. Isso foi evoluindo e chegou o Startup Makers Camp. Agora temos também o Campus Future. Se vocês vão lá fora, veem que tem uma linha que começa com o Campus Future, onde estão projetos que ainda não são startups. São caras que estão na universidade, que têm uma ideia, querem fazer alguma coisa, mas ainda não estão num processo de maduração como para virar negócio. E vai avançando até chegar no Startup Makers Camp, onde estão as startups já constituídas, reais, que precisam de outro tipo de ajuda, que precisam de investimento. Então, agora com a plataforma tentamos que tudo isso que está à disposição na semana da Campus Party esteja à disposição do Campuseiro ao longo do ano, não só uma semana. Então, estamos evoluindo na medida das nossas possibilidades para ajudar o que nós podemos. Ok? Obrigado. Alguém tem mais perguntas? O Bruno já chegou? Alguém? Alguma pergunta? Não? Então, posso ir almoçar? Sim? Obrigado. Aí está o Bruno. Um aplauso para o grande Bruno! O cara chegou correndo desde... desde o aeroporto, com a mochila. Não. Estava no hotel, tomando banho. Esse é o seu turno. Entrem todos no site do Instituto, viu? Importante. Obrigado. 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 Já chegou? Hã? Já chegou? Já chegou, beleza. Já tam? Não, tá bom. Tá bom. Você quer discussão dele? Obrigado. E aí, galera? Vamos fazer uma chamada, galera, até lá no final. Eu sempre falo isso assim, ó. O pessoal que tá aqui, eu vou falar bem alto. Eu preciso chamar os caras lá do finalzão. Tá bom? Beleza? Estão avisados? Tranquilo? Boa tarde, Campos! Para! E aí, galera? Vem pra cá. Tá certo? Se você se interessa... Quem aqui gostaria de um belo dia ter a sua própria empresa? Quem gosta de trabalhar na sua própria empresa? Quer ganhar de startup aí? Quer ganhar de startup que quer montar a sua própria empresa? Olha, isso é bem raro de você poder ter um cara fera como esse aqui contando as experiências dele. Então, vem pra cá, no palco principal, que nós já vamos começar. Olha, a Ju tá aqui. Oi, Ju. Eu acabei de encontrar com ela do outro lado da Campos aqui. Mas, beleza. Então, vamos... Nós vamos ter um cara super fera aqui. Vem cá. A galera das startups aí. Que a gente vai ter uma palestra super bacana aqui no palco principal da Campos. Vamos lá. A gente vai ter aqui... Caito Maia. Quem aqui usa óculos? Quem aqui usa óculos escuro? Tá certo? Quem aqui usa o óculos que esse cara fez? Né? Aí, ó. Você tá bem cotado aqui, hein, meu? Tá certo? É por isso que dá palestra. Já vem de óculos lá pra palestra. É isso? É assim mesmo, né? É isso aí. Quem gosta tem que usar o produto. Não é isso? Então, é isso aí, galera. Vem pra cá. No aqui no palco principal da Campos Party. Caito Maia. Vai falar que ele é fundador da Chili Beans. Vai contar a história da fundação dessa marca fantástica. Então, né? Vem pra cá. Tá tudo pronto. Mais um minutinho. Só pra dar um minutinho pra eu só chegar. Né? Pra tá tudo certo. E a gente poder começar. É muito difícil fazer isso. Não? Mas só que você tem que traduzir pra eles. Que eles não sabem o que eu tô perguntando pra você. É difícil. Olha. Eu fiz durante muito tempo. Tradução simultânea do português pro inglês, né? Ou do inglês pro português. E é difícil pra caramba já essa. Dela aí é muito mais difícil ainda. É isso aí, galera. Já tem bastante gente aqui. Vem pra cá. Que vai começar a palestra. É o primeiro magistral da campus. Você sabe que a campus aqui, a gente tem vários magistrais bacanas. Gente de super peso aqui na frente. Pra gente poder falar de coisas muito legais pra você. E esse é o primeiro magistral da campus. Quem aqui tá na primeira vez na campus? Oh, galera. Aqui tá na primeira vez na campus. Vamos ver quem é que tá aqui a mais vezes na campus? Vamos descobrir rapidinho quem tá mais vezes na campus? Quem aqui tá duas vezes na campus? Três vezes na campus. Quatro. Cinco. Cinco já tá em pouquinho a gente. Vamos ver. Seis. Seis vezes na campus. Sete. Pode ser sete ou mais, tá? Assim, sete vezes já, né? Sete. Oito. Oito vezes na campus. Oito ou mais vezes na campus. Cara, só tem um cara. Dois aqui, mais um ali. Beleza. A senhora tirou várias fotos minhas na campus, hein? Onze vezes na campus. É isso aí. Tá certo? Então, ó. Quem aqui tá oito vezes na campus aqui, ó. Oito ou mais. Tem um cara ali, o cara ali pergunta pra eles o que tem que fazer pra fazer a campus massa, que eles sabem muito bem. E o Lambi-Lambi ali, ó. Pode tirar foto com ele, né? Que ele vai tirar foto pra você. Galera, sem mais delongas. Eu quero... Muito obrigado. Sem mais delongas. Eu quero chamar o palco principal da Campus Party. Caito Maia. Fundador da Chili Beans. Ele vem contar a história da criação da marca. Até se tornar a maior empresa de óculos da América Latina. Uma grande salva de palmas e um grande ô. Ô! Ô! Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Como é que é a história do ô? É o quê? Eu tenho um filho de sete anos e quando eu chamo ele de Luca, ele manda um ô. É a mesma coisa. Eu queria pedir um favor. Minha linda, como é que fala Chili Beans? Fala Chili Beans. Tem que soletrar? Jura? Vamos inventar alguma coisa? Uma pimentinha, rock and roll. Não dá pra fazer um símbolo assim? Alguma coisa? Ah, tá. Pensa em alguma coisa, por favor. Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu vou contar um pouco do passado, do presente e do futuro. Eu tenho uma grande admiração. Eu tenho uma grande veia. Me identifico muito com o mundo de vocês. Tanto as coisas, tanto as coisas que vocês curtem, que eu curto junto. Mas o que mais pega, eu acho que é a história da paixão. Amar o que a gente gosta faz toda a diferença. E se a gente não achar o que a gente gosta, pode esquecer. E fica buscando até achar uma coisa que ama. Porque eu amo muito o que eu faço. Eu vou... A Chili Beans, ela tá num momento muito especial, graças a Deus. Eu acabei de voltar de Santos, porque a gente tá preparando o navio. Domingo, a gente vai fazer o navio Chili Beans. Já é o quarto navio. E vão ser quatro dias onde a gente lança todas as coleções, desfiles de moda, eventos. Até adoraria ter um mundo geek dentro do navio, que ia ser demais. A gente até tá pensando nisso. Então, eu tô muito feliz com o momento da Chili Beans. Vou dividir pra vocês o que aconteceu um pouco no passado, presente e futuro. Vamos lá. Eu tenho um passado meio complicado. Eu era vocalista da banda Las Chicas, Tenefuego. Passa essa foto, que ela é bem feia também, por favor. A minha formação acadêmica é de música. Eu estudei numa escola de música nos Estados Unidos. E eu morei na Califórnia um tempão e eu comprei 200 óculos de um camelô. Que, por sinal, tá lá até hoje. Coloquei numa malinha e trouxe pro Brasil. E comecei a vender pra alguns amigos. E eu chegava no Brasil com a mala. Simplesmente acabava tudo. Os meus amigos adoravam os óculos. Aí eu falei, pô, vou começar a bater na porta de algumas empresas. Aí uma empresa chamada Fórum, o Tufi do Ec, me fez um pedido de 18 mil óculos. E eu não tinha dinheiro pra entregar mil óculos. Eu falei, olha, infelizmente não vai rolar. Aí ele falou assim, eu fui com a sua cara e vou te adiantar o dinheiro e vou te bancar essa sua primeira ordem. E aí eu abri uma empresa de atacado de óculos escuro. Cheguei a ter 250 clientes de atacado de óculos escuro. Dois deles não me pagaram e eu quebrei. Naquele momento, ou eu voltava pro Las Chicas Tenefuego, que não era a melhor opção. Ou ia pra esse lugar aqui chamado Mercado Mundo Mix. Infelizmente, Mercado Mundo Mix aqui, na geração de vocês, vocês não conhecem. Mas só pra vocês saberem, foi o maior fenômeno de moda e comportamento que aconteceu nesse país, que aconteceu na década de 90. Então só pra vocês saberem, era uma feira de moda. Tudo acontecia. Tudo era bem-vindo. Existia uma independência muito grande. E assim, nos dias de hoje, você vai abrir uma marca de óculos ou de roupa, você abre um site, certo? Naquela época não existia nem internet. Então o que você fazia? Você abriu um stand da sua marca no Mercado Mundo Mix. Metade dos estilistas que estão no São Paulo Fashion Week hoje, começaram no Mercado Mundo Mix. Então foi a forma que uma marca que não tem dinheiro, uma pessoa que não tem dinheiro pra lançar uma marca, ia lá, abriu um stand e viam 25 mil pessoas no final de semana, nas grandes capitais do país, comprar o seu produto. Ali, eu pedi pra um amigo meu fazer uma pimenta, ele fez uma berinjela bem feia, como vocês podem perceber. Como é que é a berinjela? Como é que é? Fala, como é que é? Você fez assim? O que que tem a ver? Ah, tá, a pimenta primeiro, ó. Já começou a pensar, né? Que eu via ela fazendo assim. Pimenta é assim, ó. Legal. Então aqui é o primeiro logo da Tiri Beans há 17, 18 anos atrás. Bom, passando, a gente recebeu de presente de um shopping, uma loja, eu não tinha dinheiro pra abrir a loja, eu abri um quiosque no shopping. E aí são as gerações do quiosque da Tiri Beans, essa é a geração que a gente tá trabalhando hoje, né? Então assim, qualquer um de vocês que queiram lançar um produto hoje, eu recomendo muito um quiosque, porque vocês não têm que investir dinheiro numa loja, vocês vão estar no melhor lugar do shopping, tá? E quando vocês pensarem em ter a loja de vocês, vocês já brincaram pelo shopping inteiro e vocês já sabem qual que é o melhor lugar pra abrir a loja. Só pra vocês saberem, tem vários shoppings que a gente começa com quiosque e aí na hora de abrir a loja a gente não fecha o quiosque e fica com os dois pontos de venda. E os dois faturam bem. Então pra lançar qualquer produto no corredor do shopping é uma grande dica, porque faz um sentido muito grande porque as pessoas caem dentro da tua história. Mesma coisa aconteceu com o momento, é um movimento natural, essas são as lojas. Essa é a loja da Tiri Beans de hoje, ela não tem vitrine, as pessoas entram, brincam, ficam à vontade, a comunicação é muito forte, a gente brinca, a gente muda a comunicação e a gente adora lojas discretas, como vocês podem perceber. Loja que não chama atenção, loja bem quietinha, como essa e como essa que a gente vai mostrar agora. Quando você, a Tiri Beans agora tá com 803 lojas pelo mundo, vou mostrar pra vocês onde a gente tá, por onde que a gente tá indo. Mas quando você tem lojas padrão, você vai abrir uma flagship, você tem que pensar e ter uma coisa diferente com personalidade pra se posicionar. Então a gente abriu uma loja no nosso carfreiro, que é a nossa flagship, que não podia ser igual às outras. Ela tinha que ter uma personalidade e uma cara diferente pra gente mostrar o nosso mundo. E essa é a loja. Essa reação, esse uuuh, é legal, porque essa loja custou tão caro, que o coração fica mais confortávelzinho. Queria convidar vocês pra entrar dentro da loja. Do lado direito eu vou mostrar pra vocês, a gente tá muito forte em licenciamento, então a gente tem celular, Tiri Beans, computador, Tiri Beans, meia, cueca. Estamos negociando pra lançar um carro Tiri Beans o ano que vem. Então a marca tá muito forte, então a gente tá exercitando a marca. Pode passar. Eu vou ter que dar um comentário meio de velho. Eu vou fazer 50 anos o ano que vem. Quando eu nasci não tinha internet. A geração de vocês trata a internet muito mais normal do que a minha. E vocês tratam uma coisa que me preocupa, mas vocês acham muito mais natural do que eu. Então, por exemplo, eu fui músico. Eu tinha a minha banda predileta. Hoje, existe a música do dia, a banda do dia. Semana que vem já tem a outra banda. E vocês não querem escutar o disco, vocês querem escutar uma música. E ponto. Legal. É um mundo novo. Mas o fato é que se as marcas de hoje não plantarem semente pro futuro, elas morrem e são esquecidas muito rápido. Essa aqui é a estratégia que a gente tem há 10 anos. Nós somos o segundo maior vendedor de óculos Barbie do mundo. Então, a gente faz pesquisa com a molecada de 8 a 12 anos e pergunta pra essa molecada e fala qual é a marca de óculos escuros que vem na cabeça de vocês. De 10 moleques, 7 falam o Chili Beans. Então, a gente acha que a gente tem futuro. Então, por isso que a gente vem plantando uma semente muito grande. Porque se você não cuidar do teu futuro, você morre rápido. Muito rápido. Como a história da banda do dia. Pode passar, por favor. Dentro da loja, você com a ponta do dedo, você monta o seu óculos, escolhe a cor da lente, da haste, de tudo. Você aperta um botãozinho e você tem 10 minutos. A gente monta o óculos pra você e você leva o óculos pra casa. Então, a gente customiza o óculos na hora. Dentro da loja tem um palco. Esse aqui é a filha do Mick Jagger. Esse aqui é o fundador. Esse aqui é o Marcelo D2. Ele era o meu caixa no mercado do mundo mix. Não é o melhor cara do mundo pra ser o seu caixa. Eu sei. Mas é o que tinha na hora, né? Então, tudo bem. Pode passar, por favor. Em cima, nós temos três pilares de investimento de marketing. Música, moda e arte. No andar de cima da Oscar Freire, a gente acabou de inaugurar uma galeria de arte. A gente fez uma exposição com gêmeos e muita coisa legal vai acontecer. Pode passar, por favor. Por que esse cara tá aqui? Antes da gente ir pro mercado, se vendia óculos numa ótica. E a ótica tinha 70 marcas, 80 marcas, 90 marcas. A gente que inventou a história de monomarca. Então, a gente só vende tiribins. Nos dias de hoje, você ter certeza do que tem atrás do produto e ter um cara dentro da loja que conta a história do que você criou é muito importante. Não tenho nada contra a Ray-Ban. Ah, tenho. Claro que eu tenho. Óbvio. Mas o fato é que quando você vai comprar um óculos da Ray-Ban numa ótica hoje, o cara que tá vendendo óculos pra você, ele não sabe de nada do que tem por trás do óculos. E aquele óculos é legal. Foi criado coisas interessantes por trás daquele óculos. Mas a única resposta que ele tem daquele óculos é vendo óculos em 12 vezes no cartão sem juros. É a única coisa que ele sabe. Então, a gente tem histórias por trás. E o nosso time conta isso. E aí, eu queria falar pra vocês que existe uma legião de loucos que ama tiribins, que é muito legal. E tem essa doideira aqui, ó. Eu não conheço outra marca, mas nós somos a única marca brasileira que as pessoas tatuam. Só eu no meu celular tenho 300 fotos do neguinho põe tiribins na pele. Tilibins, o logo. Aquela perna ali é a maior vendedora de relógio do país. Esse é o relógio que ela mais vendeu na vida. E ela, em homenagem ao relógio, ela tatuou na perna com uma pimenta atrás. Alguém já viu uma tatuagem do posto Ipiranga aí? Não, né? Não, não. Bom, vamos passar, por favor. Essa tela significa que das 803 lojas, eu conheço quase 700. Se você não levanta o seu bumbum da cadeira e vai até a loja conversar com o gerente, com o vendedor, com o cliente, entender o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, você não consegue fazer uma gestão de varejo. Então, a gente visita muita loja. Muita loja. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês aqui agora o evento que vai acontecer domingo. Eu adoraria convidar vocês, porque ele é aberto ao público, mas ele lotou em três dias o navio. O navio está absurdamente lotado. Mas eu queria mostrar para vocês que essa aqui é a convenção que a gente faz de vendas, de lançamentos de produtos e mais convidados. Eu queria mostrar para vocês o que acontece nesse evento. Solta para mim, por favor. Tchau. 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 Se você não acreditar em você Quem vai acreditar? Você tem que ser a primeira pessoa O KLJ fala uma parada que é muito forte Acredite, inclusive, em você Isso é muito mais uma história de amor minha Com a Tine, desde que eu sou nova Do que qualquer outra coisa Esse é o evento que vai acontecer agora Do dia 4 ao 7 de fevereiro Vocês gostaram do evento? Não É que rolou um silêncio Dá um trabalho Investe uma grana para fazer esse evento Mas é De novo, isso é um evento aberto Para o consumidor, para o público Acontecem Workshops de várias Mídias sociais, Facebook, Instagram Desfiles de moda, shows Vai tocar Pablo Vittar, vai tocar DJ Vintage Culture e coisas que vão Acontecer para o futuro, ou seja Não é um evento interno, é um evento aberto Para divulgar o mundo Chile Beans Vamos passar, por favor A gente lança 10 óculos escuros Novos toda semana 5 relógios E 5 óculos de grau A ideia é que toda semana Tem uma loja nova Passa para mim, por favor Aqui O que essa tela representa A gente não tem Onde se lança Óculos e tendência De óculos no mundo É Paris e Milão Eu não deixo Meu time de design Para Paris e Milão Já fazem 7 anos Eu não quero que eles Se influenciem E bebam Na mesma fonte Que todo mundo Então o fato é que Quando você não olha Para o mesmo lugar Que está todo mundo olhando E vai buscar a criatividade De outros lugares Você começa a ser mais criativo E começa a achar Portas interessantes Que estavam fechadas Segue para mim Por favor Aqui É quando a gente lançou Uma coleção No São Paulo Fashion Week E a gente fez uma A gente fez um óculos gigante E levou o Iggy Pop Que é o cara Que inventou o punk No mundo Para quebrar A lente desses óculos gigantes Do São Paulo Fashion Week E deu uma confusão Sensacional Do jeito que a gente adora E todas as mídias brasileiras Inclusive da América do Sul Foram entrevistar esse cara Eu tenho uma Eu tenho um termômetro Que é minha mãe Minha mãe me liga Fala Filho, você tem certeza Que você vai fazer isso? Eu falo Puta mãe Vou Vou Ela falou Mas você vai trazer Esse véinho tão feio Para o Brasil Pagar essa grana toda? Falei Vou mãe Ele é legal E ele vai parar o Brasil Dito e feito Vou mostrar um vídeo Para vocês Engraçado Do que aconteceu Do final do CQC Foi uma entrevista Que fez com ele E foi divertida Solta para mim Por favor Ele ensinou O Maurício Meirelles A como ser Uma estrela do rock A ser um eterno rebelde E você vê isso Agora Vai Estamos na São Paulo Um Fashion Week Para falar de que? De estilo? Não De roupa? Não De modelo? Também não A gente veio aqui Para falar de Rock and Roll Exatamente Iggy Pop Está aqui Em São Paulo Aí Dona Lucélia Dona Silvana Está se perguntando Quem é Iggy Pop? Vou mostrar para vocês Bom Ele veio aqui Para o São Paulo Fashion Week Quebrou tudo Quebrou esses óculos aqui Quebrou muito mais coisa Que você vai ver agora Comigo Exclusivo Para vocês Do CQC Olha só Que esse tiozinho Rock and Roll Ele quebrou Simplesmente O símbolo máximo Do nosso programa Vamos ver Você cortou os óculos E vamos fazer um jogo Com você Break it Or take it O terceiro É Justin Bieber Break it Or take it Você pode Break it Break it O segundo Ano Toas Negger Break it Or take it Break it This The Brazilian girl This Brazilian girl Paola Oliveira Is her name Break it No We'll take it What do you think About the Brazilian girls The Brazilian girls The best one Wonderful Warm Warm People This guy Is a A guy Who plays Samba In Brazil His name is Belo He thinks He's Gorgeous Here Break it Or take it Well I don't know So I can't So I will break it I hate him And to finish Me You know Buddy Very nice Okay Okay Let's make it A good Fashion part Desculpa os palavrões Mas a gente não pode controlar O moço A gente até editou Porque era bem pior do que isso Tinha muito mais Barbaridade Queria mostrar pra vocês Quando você Cresce Lógico Você Começa a ter oportunidade De fazer várias coisas Que você sonhava Mas você Sempre A verba de marketing Sempre vai faltar dinheiro Sempre Nunca é suficiente Nunca E aí você vai fazer A gente patrocinou Rock in Rio E a gente tinha uma graninha Pra fazer Só que a gente tinha que usar Ele em criatividade O que a gente fez? A gente fez uma igreja No Rock in Rio E a gente casou As pessoas de verdade Tá? E assim Vocês eram casados Pelo uma juíza E saiam com um documento Escrito casado Na cidade do Rock Então Isso No evento Era bem pequenininho Era uma igrejinha Mas em mídia social Online Isso explodiu No Brasil inteiro Pra vocês terem ideia A gente ganhou um presentinho Que naquele momento Que tava aquela barbaridade De dizer que Homossexualismo Era doença O Fantástico falou Tem uma empresa Casando duas meninas Nesse momento Numa igreja No Rock in Rio Aí aquelas duas meninas Tavam lá E o Fantástico Transmitiu ao vivo O casamento das duas Então são coisinhas Como essa Que a gente vai fazendo Indo no caminho Pra ter personalidade Pra deixar a marca Dentro das nossas possibilidades Passa pra mim Por favor Essa cena Dessa moça Chamada Rita Lee Que é o seguinte Há 10 anos atrás A gente percebeu Que se a gente continuasse Vendendo óculos escuros A gente ia morrer Porque todo mundo Vende óculos escuros Então a gente começou A criar história Por trás dos óculos escuros Então essa moça Rita Lee Foi no escritório Da Chili Beans Ela nunca tinha feito Nada com nenhuma marca E aí a gente começou A trocar ideia E tal Ela chegou pra mim E falou Sabe o que é Caíto Eu adoro disco voador Eu já vi quatro vezes Eu falei Sério Rita Que legal meu Como que era Esse disco voador Ela falou assim Cara Eu posso desenhar Pra você Ela pegou um pedaço de papel E desenhou o disco voador Na minha frente Eu falei assim Eu posso usar isso Como o logo Da nossa coleção Ela falou Pô vou adorar A gente colocou Na haste do óculos O logo Vocês imaginam Pro fã da Rita Lee Saber que ela desenhou O disco voador Pra lá E o mais legal Que o nosso vendedor Conta essa história Que tá na boca da galera Próximo A gente deu uma força Pra essa banda aqui E fizemos uma coleção Dos Beatles Então essa haste aqui Era a madeira Da guitarra e do baixo Que a gente colocou Na haste da guitarra A gente adora E nós temos orgulho Passou Passou Nós temos Será que eu posso vir aqui? Não, né? Posso? Nós temos orgulho De ser brasileiro E nós admiramos Artistas brasileiros Então a gente fez Uma coleção Legião Urbana E Cazuza E a gente pegou Aquela música Faroeste Caboclo E a gente colocou A Winchester 22 Na haste do óculos Olha lá Se vai vender Ou não Eu não sei Depois a gente pensa Esse óculos foi um sucesso Tem óculos que não vende nada Mas a gente adora Correr uns riscos Passa pra mim Por favor Essa aqui O que a Pabllo Vittar Está fazendo na tela? É Uma coisa que a gente Percebeu muito E vocês sabem Muito melhor do que eu Que assim Da noite pro dia A minha geração O meu consumidor Ele simplesmente Ignora uma televisão Eu tenho Faço pesquisa Com o meu time E aí eu perguntei Pra um vendedor meu De uma cidade interior De Minas Gerais Quando você chega em casa O que você assiste? Computador? Televisão? Ou celular? Ele falou assim Eu fico no celular Inclusive meu pai Me deu uma televisão De presente E eu devolvi ela Semana passada Porque estava ocupando Espaço na minha sala Esse é o futuro Então a gente Anunciou na Rede Globo Durante anos E a gente agora Está num outro caminho Onde a gente investe Em mídia social Muito forte O que a gente fez? A gente tinha uma coleção De moda A gente escolheu pessoas Que interessavam pra gente Naquele momento Nós levamos pro estúdio Fizemos o post E às sete horas da noite Essas pessoas A gente lançou uma coleção E falamos com 55 milhões de pessoas No Brasil inteiro Detalhe 55 milhões de públicos Interessados Aquele assunto Não com a sua avó Nem com o seu cachorro Que eles não querem saber E tiribins Mas com o público interessado Qual que é a vantagem De uma mídia social Investimento social Que eu falo com a pessoa Certa Na hora certa No momento certo Eu falo com ela Ela aperta um clique Vai ou pra minha loja Ou pro meu site E consome esse produto Então essa coleção Foi a coleção De maior sucesso Nossa Da história Que a gente pegou Pessoas influenciadoras Levamos pra dentro do estúdio Montamos a nossa audiência Clicamos Gravamos o vídeo E lançamos essa coleção Que é esse vídeo Super simples Com essas pessoas Que estão a isso Conta pra mim Por favor Por exemplo Esse ano Nós vamos lançar A coleção Tilibins Harry Potter Como que a gente Foi fazer essa coleção Eu chamei as pessoas Que mais amam Que os canais Que as pessoas Mais influenciam O Harry Potter Que adoram Ter o canal Chamei eles pra dentro Da Tilibins Falei Como Vamos entender Qual que é o mundo O Harry Potter Onde eu vou lançar Essa coleção No canal Dessas pessoas Então esse é o jeito Que a gente está fazendo Mídia hoje Vamos passar Por favor A gente lançou Uma coleção De lente fosca É uma lente Que como se você Estivesse na sauna Ela é fosca Por fora E por dentro Você enxerga perfeito Nós somos A primeira marca De óculos escuro A lançar isso do mundo A Ray Ban Lançou três meses depois Que delícia Vamos lá Passando Essa aqui é a coleção Do Alok É um DJ A gente pegou O fone de ouvido dele E eu peguei E fiz exatamente A haste do óculos Igualzinha do fone de ouvido Tá vendo ali O fone de ouvido E a haste dele Igualzinha Tá Pode passar Por favor Esse aqui Eu queria mostrar Para vocês Que é um orgulho Que a gente tem Eu sempre Você sua linda Você usa óculos de grau Certo? Então Você está agora aqui E aí você vai sair E está um sol lá fora Você tem que tirar Um outro óculos escuro Ou outro tiribins Te amo Obrigada Família tiribins Agradece Mas não contentando com isso A gente inventou uma história Que muda o formato do óculos Olha lá Então tipo Eu estou almoçando Com óculos quadrado Aí eu quero ser Um óculos gatinho A gente inventou Uma lente Com imã Que você joga no óculos E ele muda o formato Do óculos Então a ideia É que você compre Um óculos de grau Quadrado E junto Vem um óculos gatinho Um redondo Todos eles funcionam Na frente do óculos Para melhor explicar O que eu estou falando Solta o vídeo Por favor 1, 2, 3, 4 Deixa eu ver O que vem agora? Conta pra mim aqui, por favor Bom, queria dividir com vocês Um pouco de mundo, né? Nós já estamos em 19 países Queria mostrar algumas lojas Para vocês da Chili Beans Pelo mundo Então essa aqui é Huntington Beach Na Califórnia Onde tem o maior campeonato De surf do mundo Essa loja aqui Em Beverly Hills Essa loja em Las Vegas Desculpa Essa loja aqui Em Santa Mônica Os maiores calçadões Do mundo Esse calçadão Onde tem as marcas Mais importantes do mundo Na frente da loja Da Chili Beans É a segunda loja Que mais vende da Apple No mundo Na Califórnia Santa Mônica E aí apresento Para vocês Chili Beans Escrito em árabe Olha aí Nós temos 35 lojas No Oriente Médio A gente vendeu Uma massa franquia Para um sheik árabe Do Kuwait E a gente está Muito bem lá Quer dizer Um lugar que Só o ano inteiro Fica fácil E aí a gente tem Lojas como Kuwait Vale a pena Dar uma olhada Na moça de Burka Usando óculos Chili Beans Nunca imaginei na minha vida Que isso ia acontecer Mas Foi legal que ela Fotógrafa A hora que eu falei A Burka Ela levantou o olho Na off Ficou esperto Chamou atenção Vamos lá Essa aqui é Dubai Portugal nós temos 19 lojas Essa loja que a gente Acabou de inaugurar Na cidade do Porto México nós temos 8 lojas Na Colômbia Nós temos 28 lojas Peru Nós estamos Com 14 lojas E nós acabamos De inaugurar 4 lojas Do outro lado Do mundo Literalmente Na Tailândia Em Bangkok E aí é outro mercado Como é que vende óculos Para o rosto oriental Com o narizinho Diferente E a gente adora Encrenca E vamos para o mundo E aprender Porque a gente quer ser Uma marca mundial Com orgulho De ser brasileiro Porque eu amo o Brasil E esse país aqui É o melhor país do mundo Disparado sempre Isso aí galera Temos Ó O lema da minha convenção Esse ano é Hashtag eu acredito Agora é a hora Do ou eu ame Ou eu deixe Então assim Já passou A gente tem que acreditar No Brasil E fazer o Brasil Acontecer Porque o Brasil Está na nossa mão E sempre teve E sempre vai ter Então não esqueçam disso Na mão de vocês Tá Vamos para cima aí Falando um pouco De licenciamento Essa aqui é a coleção De roupa Que a gente lançou E a gente vai ter Pode passar por favor Esse é o navio Esse é o desfile Que a gente fez no navio Pode passar Um pouco de campanha Essa aqui minha mãe Também ligou reclamando A gente Nós colocamos Pessoas Sem roupa Na Marginal Pieros E foi legal Que a gente foi processado Por uma estudante Por uma estudante de psicologia E teve por umas tarjas Foi legal Uma experiência boa A gente gosta Essa campanha A gente lançou Quando a gente lançou Óculos de Grau Que a gente colocou Poster na frente das lojas E as pessoas As pessoas desenhavam Seus óculos de Grau E a gente também colocou Esses posters No banheiro De 350 boates Do Brasil inteiro Para as pessoas desenharem O que elas queriam Vocês imaginam Que não veio Essa campanha A gente ganhou Prêmio fora do Brasil Que são olhos de bicho E eu vale destacar Que como vocês estão percebendo Não tem um óculos Eu não vendo óculos escuro Eu vendo chili beans Então eu não estou nem aí Não é o que eu quero mostrar Quero mostrar a marca Branding 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 E tem aquela frase Que nunca teve tão atual Que a gente usa ela Há 17 anos Que é para todas as espécies Todas Pode passar Por favor A gente lançou Uma campanha Com o Lenny Kravitz Ele desenhou 30 óculos Para chili beans Queria dar uma notícia Para vocês A gente já está Na sétima edição Do livro Mas A gente assinou O contrato Com uma produtora A maior produtora Do Brasil E a chili beans Vai virar um filme De cinema Para contar a história E E aí eu vou ter O orgulho De pôr meus dois filhos Sentados numa cadeira E falar Filhos Assista a história Do seu pai É legal Acho que vai ser Um momento bacana Falar de filho E ficar velho Fica emocionado Na hora Nós fomos A primeira empresa No Brasil Que mexe com moda A virar case De Harvard E a gente Foi estudado Em Harvard Já Duas vezes Dei duas palestras Em Harvard A gente virou case De estudo E esse ano Vou dar a terceira palestra Então assim É muito legal Ver uma empresa Como a chili beans Estar em Harvard E sendo estudada Como case Pode passar Esse é um prêmio Que a gente tem Uma orgulha De ganhar A melhor franquia do ano É um prêmio Muito difícil de ganhar Ficou muito contente De ganhar esse prêmio A gente Para a gente terminar O que vem agora Estamos aqui Com 800 pontos de venda E a gente quer chegar Em 1.100 lojas Pelo mundo Nos próximos 4 anos E a gente vai chegar Porque a gente Eu estou no final Obrigado pelos 15 minutos A gente abre para a pergunta Então esse é o nosso objetivo De chegar em 1.100 pontos de venda No mundo Eu faço esse programa Aqui de televisão Não sei se vocês conhecem O Shark Tank E tal Aí a gente vai Acabei de Só para vocês saberem Assinei o contrato Quinta-feira Para a terceira temporada E a gente vai começar A gravar a terceira temporada E a terceira temporada Vai ser lançada Depois da Copa do Mundo Em agosto E aí Eu entrei Na segunda temporada E dei uma cutucada lá Dei umas mexidas lá E a galera Foi muito legal Porque deu uma Não sei Deu um clima diferente E a Sony fez um vídeo Me sacaneando E pôs na internet E aí eu queria mostrar Para vocês o vídeo Que eles fizeram Solta aí por favor Com som é mais legal O vídeo Foi feito para sentar Você pode socar também Fica de vontade Mas é para sentar Laver com você De lavada Você não investiu Não é feito É para você sentar Está cada vez mais esquisito Essa história Eu só estou aqui Não é para investir Só para testar O produto Para os tubarões Entendeu É só isso Mas eu não estava No negócio também Vocês me tiraram Para ela Eu quero entrar Eu quero entrar Nessa energia Eu quero contribuir Com o que eu puder Com esse negócio Já fez depois no papel Eu vejo Tem que fazer essa conta A gente precisa saber Quanto vai faturar Porque uma coisa Vai chegar e falar Eu vou bater 800 dólares Para mim não rolou Te cutuquei Desde a hora Que você chegou Brody Não me convenceu Velho Fui juroso Menina Camila Você está chegando agora A seus 18 anos de idade Por favor Coloque a sua proposta Eu estou na dúvida Estou esperando a sua Não, eu sou um cavaleiro Você faça Vocês acabaram Com o seu stand-up Já foi Espera aí, espera aí Só um minutinho Para fortalecer aqui A proposta Para ela ter um pouco Mais de peso Vamos mudar um pouco O cenário Vamos colocar uma cena Aqui Só deixar assim Só para te mudar um pouco Deixa aí, João Está bonito Obrigado Eu posso Eu queria Só para terminar Eu queria registrar Esse momento aqui Com vocês Com essa energia Energia criativa Energia de futuro Energia de mentes Que acreditam no futuro E que fazem Que acreditam E vão mudar o mundo Se vocês não se incomodarem Eu gostaria de fazer Um selfie com vocês Pode ser, galera? Se puder rolar Um rock and roll No selfie A gente agradece aqui Não faz a fotinho Aqui para mim Minha senha é 1313 Vem aqui, meu amor Sobe aqui Dá a mãozinha Sobe por aqui É difícil? Daqui, eu te ajudo Pronto, pronto Está fácil Pode ser, galera Para a gente registrar aqui Vamos lá Espera aí Fazer a propaganda Aqui do Oxonet Queridos Eu estou terminando Dez minutos antes do tempo Eu acho que assim Objetividade é tudo Só queria Falar uma última Frase Duas Primeiro dizer que Tudo que vocês viram É com muito amor Com muita luta Eu não tive pai rico Meu pai era músico Qual que é a mensagem? Acredite no sonho de vocês Porque rola E rola muito Tudo rola Segundo Independente Que o que aconteça Em Brasília Nós somos os responsáveis Por esse país Nós tocamos esse país Independente de qualquer coisa Sempre vai estar Na nossa mão Fazer esse país Ser o país que ele é E o país maravilhoso E esse é o momento Da nossa autoestima Que a gente tem que recuperar A estima Porque nós somos brasileiros E somos os mais criativos Mais alegres E o melhor país do mundo Obrigado a todos vocês Vamos terminar com o que? Vai! Mais uma vez Mais forte agora Vai, vamos! Obrigado Se alguém quiser fazer alguma pergunta Estou à disposição Essa luz é boa aqui, ó Caíto Aqui, ó Oi, onde você está? Com óculos aqui, né? A moça que está usando O óculos da TV Beans Do Ronaldo Fraga Que brilha no escuro E é isso, ó Nossa Senhora Primeiro, eu queria falar É agradecer Muito obrigada Por colocar modelos legais Não chatos Porque eu já estava cansado Segundo Eu sei que no começo Da sua carreira Não foi fácil Porque você foi chato Os óculos do Paraguai E que conselho você daria Põe o microfone Um pouco mais perto Da sua boca Para todo mundo escutar Que conselho você daria Para pessoas Naquele momento Da sua vida Que estavam em dúvida ainda Que não tem certeza Das coisas Mas que estavam Com uma oportunidade bacana E não sabiam o que fazer Mas obrigado Pelo óculos Obrigado pela pergunta Muito obrigado E obrigado Por ser da família Teeny Beans Uma coisa que eu vejo Nos dias de hoje Que eu acho que É uma coisa que Deixa eu O palco é uma coisa Meio esquisita Parece que você sabe mais Que as pessoas Vamos falar Olhando Uma coisa que eu percebo Aqui É a falta de paciência É desistir rápido De um sonho E no dia seguinte Já ter outro sonho Desculpa ser verdadeiro Com vocês E não desapontá-los Mas as coisas Só aconteceram Depois de 10 anos De trabalho Então uma coisa Que eu percebo muito Da galera hoje É assim Startup O cara tem 23 anos de idade Já fez 3 startups Nenhum rolou Já tá no quinto Tem que ter paciência Porque as coisas Não vão acontecer amanhã Eu não conheço Nenhuma forma Que o cara fica melhorar Em 3 dias Não conheço Então assim Pra mim O que eu mais vejo Na galera que eu converso É assim O cara tem uma puta ideia hoje Só que essa ideia É uma sementinha Ela tem que crescer E ela tem que errar Tem que cair Tem que quebrar Tem que tombar Só que você acredita naquilo Você tem que acreditar Eu vejo que as pessoas Não tem paciência E mudam o jogo Muito rápido Essa é uma das coisas Que mais hoje Eu vejo Porque esse excesso De informação Que a gente tem Confunde a nossa cabeça Então foco É tudo Obrigado Aqui Tudo bem meu velho Tudo bem Bom Eu também Meu nome é Carlos Magno Eu sou de Mato Grosso E acompanho Tua carreira Sei muito do que você contou Eu já sabia Porque eu acompanho A gente tem outros vídeos E assim Eu também Toco Canto Já estudei música E eu queria saber Uma coisa mais pessoal Sua Porque depois Que você Abraçou mesmo A Tilly Beans E levou a Tilly Beans Eu não vejo você Falar mais Da música Na tua vida Eu queria saber Do teu comportamento Com a música Se você toca em casa Se você Em reunião de família Se você reúne a galera Da banda De vez em quando Pra poder ouvir O que você ouve O que você gosta Como é que está a música Hoje na tua vida Pessoal Então A música Eu construí a Tilly Beans Com música Eu faço tudo Com música Tudo Eu queria só Dar uma Acho que Uma Uma mensagem Uma coisa que aconteceu Com mim Que é o seguinte Teve um determinado Momento da minha carreira Que Deus Me mostrou Um outro caminho E tem certos Momentos Nas nossas vidas Que a gente tem que Fazer umas escolhas E focar Quando eu decidi Parar com a música E ir para os óculos Os primeiros três anos Foram muito tristes Para mim Porque eu vi um show E eu ficava mal Porque eu falava Eu quero estar naquele palco Só que eu resolvi Isso muito bem E a hora que eu escolhi Seguir esse caminho novo Que Deus está me mostrando Eu sou a pessoa Mais feliz do mundo Eu tenho zero De frustração Então Primeira mensagem é Não tenha medo também De escolher outros caminhos Que as pessoas Estão te mostrando Porque às vezes Nem sempre aquilo Que você está falando É aquilo Então você acha outro caminho E vai naquele caminho Não seja aquela pessoa Com 60 anos de idade Acreditando que já foi Então a hora que eu tomei A decisão E achei o caminho Da Da Tire Bins O começo foi um pouco triste Mas depois foi muita satisfação Muito legal Respondendo a sua pergunta Comprei uma bateria Faz 15 dias E aí eu separei Então agora Onde era o escritório Da minha ex-mulher Eu transformei no estúdio Com banda Entendeu a mensagem? Agora é a hora de rock and roll Entendeu? Então Agora eu toco música Mas assim A Tire Bins me toma 110% de tempo E Eu toco Pratico música Na minha empresa Valeu Aqui Caíto Oi Eu Oi Na minha frente Eu sou Jefferson Senhor da Music Me E Pimenta na Veia Porra Obrigado O share que tem Que eu assisto E lá A maioria dos tubarões Eles sempre querem Abocanhar mais de 50% Das startups Se lá no começo Da Tire Bins Alguém propusesse Isso Abocanhar essa fração Da tua startup O que você pensaria Enquanto startup E quanto investidor? O teu ponto de vista Nesses dois sentidos Ó Eu como tubarão Se o cara quer vender 50% Eu já pulo fora Porque eu preciso Até fazer um teste De você O quanto você tá ali Só pagar dinheiro O quanto você ama Aquele negócio E sem você Com tesão no negócio Não funciona Então eu não quero Comprar 50% Eu vou até 25% 30% Porque eu preciso de você Na veia Porque é você Que vai tocar o negócio A hora que eu matar Sua essência Eu morri A gente matou o negócio Entendeu? Então essa é a visão Que eu tenho Como Shark Tank Eu tenho uma coisa lá Que eu acho Que é diferente dos outros Que assim Você não pode exigir De um cara Que tá começando o negócio O nível de sabedoria Que o cara tem hoje Teve um caso lá De um menino Que ele inventou Uma prancha de surf Que era pra substituir Uma esteira O negócio era genial Só que o cara Coitado Ele não sabia vender o negócio Ele era péssimo pra vender Aí eu não quero falar Pra quem eu falei Mas eu falei Olha, você me desculpa Mas você não pode ser radical com ele Eu, por exemplo Quando eu tinha a idade dele Eu não sabia muito menos que ele Ele tá precisando De expertise aqui Então, resumindo São duas coisas Eu não compro a mais de 30 Porque eu preciso Do tesão E do investimento E do amor do cara Pra tocar o negócio E eu, Caíto Naquele programa Eu respeito O estágio Que esse cara Está vivendo Se ele fosse um puto empresário Ele não estaria lá Ele tá precisando da gente Então eu tenho esse cuidado Com o ser humano Porque eu já passei por isso Já me fecharam Muito a porta E não é porque me fecharam a porta Que eu vou fechar a porta Pros outros Esse é o meu pensamento Caíto Caíto Aqui Do outro lado Do outro lado É legal falar do outro lado Que é legal Tudo bem? Tudo bem Meu nome é Fernanda Eu também sou empresária Eu já empreendo há alguns anos E você contou muito a história Da Tilly Beans E contou a parte bonita Mas empreender é um super desafio Ainda mais Eu também amo o Brasil E acredito demais no Brasil Mas empreender no Brasil É um desafio maior ainda Por todas as regras E regulações que a gente tem Tudo meio torto E fala um pouquinho De repente de uma experiência Que você tenha tido Que você tinha falado Que você parou e falou Caraca Será que agora eu me ferrei de verdade? Tipo Putz Conta um pouquinho De alguma experiência Que tenha sido um desafio Que você teve que parar E falar Opa Os meus últimos dois anos Não é que faz 20 anos atrás Nós acabamos Estamos saindo Da maior crise Desde a proclamação da república A gente não tinha ideia Do nível que ia chegar E eu vi muita gente nesse país Muito especial Muito honesta Fechando a porta Eles não mereciam isso Por erros De outras pessoas Tá Então eu queria te falar O seguinte Qual que é a mensagem Que eu te dou Quando você acha Que você está ali Bombando Deus vem e fala Queridão Abaixa sua bolinha Humildade Porque por maior que você seja Você tem muito o que aprender E esse é o momento Que você tem que recolher Suas armas Enxugar Prestar atenção Fazer sua lição Fazer sua lição de casa Porque senão você vai morrer E fechar a porta Então a mensagem é Quando você está bem Pense Time que está ganhando Se mexe Tá Então só para você saber Não aconteceu há 15 anos atrás 18 anos atrás Aconteceu há dois anos Esses últimos dois anos Que eu tive Foi um dos dois anos Que eu mais aprendi Na minha vida Com tantas incertezas E com tantas oscilações Do mercado Que eu nunca na minha vida Imaginar que ia acontecer E se você me perguntar Qual que é a única coisa Qual é o único risco Que eu tenho do meu negócio Competição Acho super saudável Gosto de competição Tem um mercado informal Que atrapalha a gente Falsificação Mas o maior problema E o maior risco Que eu tenho no meu negócio Hoje Se chama O governo brasileiro Porque esse é o único Que não está no meu controle Mas está tudo bem Tá Aqui Oi Caíto Meu nome é Vivian Tudo bem? Tudo bom, Vivian Eu sou professora No interior da Bahia Dou aula numa universidade federal Nossa, que legal Qual a cidade? A cidade bem pequenininha Chama-se Santa Maria da Vitória Perto de... De Barreiras A maiorzinha Conheço Barreiras Tenho loja em Barreiras Eu já fui lá umas três vezes Eu já fui na loja lá Duas coisas Primeiro que ano passado Eu tive uma experiência bem legal Com a Tilly Beans Que foi exatamente Quando eu fui prestar Esse concurso lá Era uma vaga para design Eu nunca fui designer Na vida E o designer Tem todo um estereótipo Então a primeira coisa Que eu fiz Foi comprar esse offer Nossa, que legal Eu achei que eu ia fazer Mais o tipo designer E rolou, entendeu? Você ficou com cara Mais de designer Você mudou? É, eu achei Você estava um pique Mais professora Agora você está Um pique mais design Rolou, rolou Fez toda a diferença Então muito obrigada E outra coisa Eu queria Ainda pegando esse leque Assim em relação A educação Você falou toda a sua trajetória E o pessoal Que está aqui te ouvindo Está pensando muito Nessa coisa de Como empreender Como se tornar Uma pessoa melhor Se diferenciar Se destacar nesse mercado Como você acha Que a educação Pode ser o diferencial Para essa galera Que está aqui E para os meus alunos Lá também Como é que você acha Que isso pode ser? Ótima, ótima pergunta O fato de eu não ter feito Uma faculdade Não significa Que eu não gostaria De ter feito Me fez falta Me fez falta Com técnica Com conhecimento Eu me cerquei De pessoas muito boas Eu só estou onde eu estou Porque eu tenho Um time maravilhoso Então se você me pergunta hoje Sim As pessoas precisam Se informar Ter técnica Esse é o lado legal Qual o lado que me preocupa Como empresário Eu vejo que o lado técnico Não tem prática nenhuma E que as pessoas Vão para o mercado No dia que elas recebem O chapéuzinho O diplomim Elas não sabem Nem que porta Que elas entram De uma empresa Isso para mim É a coisa mais importante De todas Eu acho que o ensino técnico O ensino de uma faculdade Ele precisa ser Muito mais vida real Do que ele é Tá? Então no segundo ano Você senta no carro E vai fazer a curva comigo Você vai derrapar Você vai capotar Vai doer Vai machucar Mas você precisa fazer isso E eu sinto que todas as categorias Elas precisam ser muito mais exercitadas Nas práticas Do que elas são hoje Eu quando vou contratar Eu sinto às vezes Muito falta de preparação Que vem com muita técnica E zero a vivência Zero Então é isso a resposta Obrigado você Do meu carro A Paraty Que é o meu primeiro carro Que eu tive Que eu vendia óculos No banco da Paraty E a Paraty Tá comigo até hoje Na garagem guardada lá Mais uma pergunta Vamos lá gente Vamos lá Caíto Oi Nossa Uma voz Uma voz Uma voz sólida né bicho Que veio Ô meu lindo Eu já trabalhei com você Ô meu velho Que bom cara Que bom Então Você Dentro da sua marca Existe muito Pessoas Enfim Artistas Desenhando Influenciadores Toda essa imagem Então Mas todas associam Pra um nome Chili Beans Feijões Pimentas Como foi que você Associou Esses nomes Pra um produto Óculos de sol Por que isso Por que feijão Por que pimenta E tudo isso Que repercutiu Até hoje Por que Bom se você já Trabalhou na Chili Beans Que legal E é Você sabe Respondendo Metade das coisas Que aconteceram na Chili Beans Eu não tenho a menor ideia Como que aconteceram Por que que aconteceram Elas acontecem naturalmente Elas não forçam a barra Chili Beans Eu crio o nome Com 11 letras Eu adoro pimenta Depois de 10 anos Eu fui descobrir Que Chili Beans É uma pimenta Com formato de feijão Fui descobrir depois Né Então O feeling aqui Funciona muito Tem várias coisas Que não tem explicação Mas eu só queria Surpreender o consumidor E não ser um nome óbvio Pra um óculos escuro Que chamasse a atenção Primeiro pelo nome Depois as pessoas Descobrissem que era Um óculos escuro E aí deu nisso E pra terminar É que eu queria ter um nome Que fosse falado No mundo inteiro E não fosse um nome arrogante E um nome friendly Simpático Pra ser falado no mundo inteiro Aí veio o Chili Beans Valeu Obrigado gente Obrigado a todos vocês Bela feira Aproveita Espero que vocês tenham gostado Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês